Música E aí galera tudo bem? Aqui é Trevisan Gamer Bom eu postei no meu Facebook lá na página do Trevisan Gamer A sombrinha que chegou pra mim Que é pra mim colocar na frente da luz que eu uso aqui Pra tirar um pouco esse brilho né Então eu não consegui ajustar ainda muito direito Só pra mostrar pra vocês como é Eu vou mostrar agora esta sombrinha E também vou mostrar a luz Vou mostrar aqui pra vocês Espera aí deixa eu só tirar um pouco de zoom aqui Mais longe Eu postei a foto lá Atrás vocês podem ver com a luz ali né E deixa eu ir mais longe aqui Pra mostrar direito E atrás tem a lâmpada que eu uso Que é um Uma Um painel de LED Qual eu mesmo fiz É Não está totalmente acabado Eu vou tirar aqui Tem muita luz né Então Esse é o painel Esse é o painel de LED que eu uso ali E ele está com Papel manteiga Daqueles papel manteiga Eu confeccionei Vou mostrar atrás pra vocês Tem uma fonte Tem uma fonte Que eu uso ali Aqui tem uma ventoinha E ali eu consigo regular É A Luminosidade dela Aqui ela está no mínimo Galera Está no mínimo Eu vou tentar mostrar do outro lado Pra vocês Mostrar aqui embaixo as ligações Se eu conseguir né Espera aí Ela é ligada em 110 volts E Talvez futuramente eu poste aí Por dentro aqui Eu já fiz até Como é que eu Não sei se dá pra ver Não vai aparecer aí galera Porque tem muito Tem muito papel aqui na frente Esse papel aí atrapalha um pouco Vou virar aqui Está saindo meio zoado Mas vocês entendam Está vendo aqui Ele está só com papel E acaba saindo Muito Brilho né No rosto da gente Então Ó Só de colocar a mão aqui Ele já dá Uma diferença boa Eu vou mostrar Aqui está Aqui está a sombrinha né E eu vou colocar ela aqui Para vocês verem Por dentro Aqui ela é É uma sombrinha normal Só que ela é Transparente E eu vou arrumar Algum lugar Para prender isso direito Só de colocar aqui ó Você já tem uma Uma redução no brilho Que a gente consegue Melhorar tudo isso Tá bom galera Foi mais uma curiosidade Mostrar para vocês Que chegou Espero que tenham curtido Deixa aquele like Desculpa Balançar o vídeo aí Foi meio do improviso aqui Espero que vocês tenham curtido Comentem aí Diga o que que achou E se tiver interesse Eu tenho Bastante vídeo Ensinando a montar Esse painel de LED E Eu Talvez vou montar Esse vídeo Ensinando vocês a fazer Se tiver Bastante Procura Querendo saber Eu posso Se não Vou deixar Ele guardado Por enquanto Valeu Muito obrigado Tchau Tchau